Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a campanha da fraternidade deste ano, procurando na Sagrada Escritura a iluminação para entender a relação que deve existir entre a Igreja e a sociedade. Olhando lá no Antigo Testamento, nós vemos como os profetas falaram com clareza que não basta orar, oferecer sacrifícios para agradar a Deus. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Depois, vinde. Podemos discutir, diz o Senhor, se vossos pecados forem vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Acaso, o jejum que eu prefiro não será isto? Soltar as cadeias injustas? Desamarrar as cordas do jogo? Deixar livres os oprimidos? Acabar com toda espécie de imposição? Já te foi indicado, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti. É só praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus. Assim nos diz o profeta Malaquias. A religião precisa expressar-se com sinceridade no serviço aos outros, como na construção da vida social que gere vida a todos. Os israelitas compreenderam que o desvio da aliança fragilizou os seus laços sociais e sucumbiram facilmente ao poderio babilônico. Deus, depois de ter falado muitas vezes pelos profetas e ter feito aliança com os homens e mulheres, se faz ser humano em Jesus Cristo. Por meio de Jesus, chama os homens e mulheres a acolherem seu reino de amor e justiça e a estabelecerem relações permeadas pela justiça. Jesus realizou sua missão em meio aos problemas e injustiças da sociedade do seu tempo e propunha um novo modo de viver. Com suas ações mostrou como deveria se caracterizar a vida dos homens e das mulheres no reino de Deus. Ele colocou em primeiro lugar os pobres, os fragilizados, os excluídos. Ele demonstrou amor e cuidado pelos pequenos e marginalizados do seu tempo, mulheres e crianças, prostitutas, doentes, cegos, mudos, surdos, gagos, aleijados, encurvados, a mulher febril, a mulher com fluxo constante, leprosos e epiléticos, e também endemoninhados. Estes eram pobres. Estavam nas periferias físicas e existenciais. Enquanto isso, autoridades religiosas foram censuradas por Jesus. O sofrimento do povo, sem o amparo daquele que deveriam servi-lo, levava Jesus à compaixão. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus é a lógica do serviço. Jesus não se apresentou como quem queria prestígio, mas como servidor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. E ele valorizou os humildes. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Assim, se expressou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os acostumados a ser tratados como importantes ficaram incomodados. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, ao verem o que ele fazia, perguntavam com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus usou sua autoridade para servir. O serviço assumido como lema na campanha da fraternidade deste ano, eu vim para servir, foi a resposta de Jesus, quando os discípulos não compreenderam o que ele anunciava, a ponto de se interrogarem sobre quem seria o maior entre eles. Tiago e João lutam pelos primeiros lugares e os outros dez se enchem de ciúmes. Jesus, então, o chamou e disse-lhes, Deus, sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Pela fala de Jesus, percebe-se que os próprios discípulos estavam tomados pela lógica do poder contrária aos valores do reino anunciados por Jesus. Ele entendia e vivia o poder como na perspectiva do amor, da entrega aos irmãos e irmãs. Ele expressou isso concretamente nas opções de sua vida, a ponto de oferecer sua própria vida pela humanidade. Quando Jesus fez esse anúncio, Pedro não entendeu e ousou censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus apontou outra direção, mostrando que o discípulo necessariamente deve seguir o Mestre. E o seguimento conduz à generosa entrega da vida em favor dos outros. O serviço nós o vemos expresso na última ceia, quando o evangelista apresenta o gesto do lava-pés. Durante a ceia, Pedro não queria permitir a Jesus e lavar os pés. Pedro disse, tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro reagiu desta maneira porque considerava o Mestre muito importante para aquela função reservada aos de menor importância em uma casa. Para assumir a missão de Jesus, o discípulo precisa estar tomado pelo Espírito de serviço. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará. Essa lógica do serviço coloca a religião como instrumento de construção de uma nova sociedade. É isso que a campanha da Fraternidade quer nos ensinar, que nós possamos aprender de verdade. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.